E não é para mais, o que me irrita no Natal, eu estou a entrar nesse espírito, Francisco, eu preciso que me ajude. Cá se vai vir a ver. Não, primo, que eu estou a gastar aqui dinheiro que me custa a ganhar, desculpem o termo, em paneleirices de Natal, mano, em coisinhas que merda. Em futilidades. Em futilidades, bro. Muita gente para quem é o Natal é só traumático. Tudo é traumático relativamente ao Natal. Pais que estão sempre a discutir, a confrontos familiares, a pobreza, por exemplo. Quando toda a gente ao teu lado está a receber, eventualmente confortável, tu podes estar numa situação altamente confortável, social... Desconfortável. Até fisicamente, podes estar a passar frio. Em vez de criticarmos a ritualização do contexto familiar, criticarmos a ritualização da solidariedade, em que existe muito mais nesta época, e para compensar, em grande parte, a consciência de uma sociedade que nas outras está a cagar. Ah, vai, sim, vai ser uma alegria com o menino, agora os Natais, agora já para aí que eu fui lá à casa da tua tia, já a brindinha, já não sei o quê, tudo para o menino. Isso é uma alegria. E depois estavas aí, tu, João, quando é que me das um? Estás a ver? Mas não estou mesmo interessado em... Em ser pai. Em ser pai. E ela, sabe o que é que me chamou? Egoísta. Tu existes para quê? Para te reproduzir. É. É, pois é. Para aumentar a tua espécie. Se não, a tua vida faz sentido para quê? Qual é que é o valor, em termos da macroescala biológica, de um indivíduo que não se reproduz? É zero. É zero. É zero. Quem é pessoa que, com esta economia, quer fazer... Que tenha a cena de vamos conscientemente... Criar uma família. Terem uma família. Quem é que poupa hoje em dia? Quem é que são as pessoas que se dão ao luxo de conseguir poupar? Não há um prazo de validade ao teu prazer. Tu, se puderes, não te reformas no sentido em que tens o teu cérebro sempre ativo, queres fazer as coisas que te dão gosto e que te estimulam. Dás-te ao luxo de procurar trabalhos e atividades económicas que te estimulem. Estás naqueles... Ah, eu quero ter empatia. Sim. Não estás. Tu precisas de empatia. Tu não queres... Tu eras capaz de abdicar de tudo só para dar... Tipo, uma vida de senta-cambio. Por isso é que eu não quero ser para aí agora. Diz a tua mulher toda arrebentada, cheia de merda na cama. Claro, há uma experiência incrível. Sim, isso é um momento e é um momento que as pessoas não recordam... Não recordam com o nojo e o desprezo que tu acabaste de insinuar. Não recordam publicamente. Mas depois é por isso que há separações aos dois anos de relação. Se há um autostake que eu já ouvi, é. Se há, se o gajo não estava lá. Sim. Começar a pensar mais de forma não tradicional, para não estar aí sempre ao que é a monogamia ou não, também encara estas experiências de parentalidade como diferenciadas. É uma experiência de cuidado. Se eu começasse a estar com uma mãe e sentisse que não havia intimidade suficiente, já fosse fazer atividades em família, eu tinha percebido se aquilo era uma coisa super bem resolvida. Tu andas a comer à mãe. Tipo, existe... É verdade. Não, existe o beijinho. Não, não. O beijo na boca. Há uma permanência na vida da pessoa. Zero ao Natal. Zero ao Natal. Estás a ver? Mas faço, tipo, ver as pessoas, os meus pais e a minha mãe muito contentes, porque a minha mãe gosta muito de Natal, faz-me gostar um bocado do Natal. Nem que seja pela minha mãe. Eu não tenho nenhum tipo de relação com o Natal. Mas tens com a tua mãe e só com a tua mãe que gostam disso. Mas sei que tens, já vivi bons, ótimos dias, ótimas celebrações de Natal e péssimas celebrações de Natal. Óbvio. Nunca o Natal, ou raramente... Agora, que ultimamente até tem sido, mas nos últimos, se calhar, até aos 22, 21, estás a ver? Todos os Natais davam-me sensações de ou muita alegria ou tristeza. Porquê? Porque toda a gente está empolgada com isso. É tipo, é quase que... É uma pressão de tu teres que... Lá está, é uma pressão, bro. E o Chico disse bem, se calhar lá está. Nós não ligamos... Acho que o Chico não liga a pisa ao Natal. Se lhe meterem a tocar uma música de Natal qualquer, estás a ver? George Michael. Se calhar o Chico tem logo uma... Dá-lhe qualquer sentimento que não seja... Que seja muito para além da música só. Claro. Seja um sentimento... Não precisa de ser a música em si. O ambiente... Pode ser quando tu te apercebes. Já começou a dar Mariah Carey este ano. Para mim é o reclamo do Azeite de Galo. Filho, eu vejo a cena do Azeite de Galo já com as merdas de Natal e fico logo maluco. Fico logo... Filhos da puta, meu. Eu odeio esta merda. Puta do Azeite, meu. São sempre momentos muito tensos. Quando é passar o Azeite de Galo e a hipatia... De facto, não me interessa quando começa, é desinteressante quando acaba. É uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. À minha direita... Castro. Atrás da câmara à nossa frente. Vai ser. E acho que a grande diferença sobre esse tema de que tantos gostam é que estamos em família, Castro. Nós aqui neste podcast queremos estar em família. Estamos eventualmente a formar uma família. Toretto. Família. Abre o braço. Família. A família. Sim, mas estamos... Olha, antes de mais... Família dos Patronos... Deixa-me só terminar. A família dos Patronos, para quem... O cherto que vocês ouviram, quem não é Patrono, no início deste episódio, fizemos um episódio especial que terminou dessa forma. Exato. Podem, se quiserem, por 2€ por mês ou por 8, serem Patronos e poderem assistir a mais de 20 minutos de conteúdo semanalmente. 20, 30. 20, 30. Hoje foram 26. 26. 26. E portanto... Temos discordo? É isso. Se gostarem também da conversa que ouvem, ponham um like. E comentem, primos. Foda-se. Vamos ser... A sério, digam qualquer merda. Tipo, pá, olha... Porquê é que vocês vão oferecer a vossa abelhota no Natal? Qualquer coisa. Eu preciso de ideias, por isso se quiserem. Não sabes o que é que oferecer a tua abelhota no Natal? Estou bem decidido. Está dado o prompt que oferecem a vossa abelhota no Natal. Mas é uma parte das pessoas... Ah, é para eu partilhar o perfume da Chanel. Não. Não vai dizer, não vai escrever. Olha, eu estava mesmo a pensar à minha mãe... Pessoal, ajudem-me aqui a decidir. Hum, o que é que dá? Claro, porquê não? Porquê não? A mãe não vai saber a prenda? Acho que é algo que... Não é assim tão facilmente partilhado na net, num registro como o nosso, que é muito mais variável. Mas às vezes precisas daquela opinião independente. Mas achas que alguém vai responder? Pois não vai. Ninguém responde a nada, mano. Está bem. Mete um likezão. Estás a ver? Subscrevo. Mas eu acho que... Sabes que as prendas de Natal são muito bonitas? Até a última semana na Natal. Depois é o que se foda ou o que tiver à mão. Tu pensas, boi, na prenda? Não vais buscar-la porque tens mais o que fazer. Estás a ver? Pensas sempre. É para a semana, para a semana. Eu tenho tempo. Não vai? Na última semana, puto, entras aí o que se foda, bro. Eu tive o amigo secreto da minha empresa, estás a ver? Tive o amigo secreto e pensei assim. Tive, tive, tive. Ah, porque eu também tive uma farda prima. Tive uma farda. Mas tensão, bro. Uma senhora farda, meu. Ainda bem, ainda bem. Mas é uma festa de Natal? Sim, já foi. Fui este fim de semana. Contou. E eu disse, saiu-me lá um chaval da minha equipa e eu curti a boé, o gajo é porreiro. Já sabia mais ou menos o que a quíria lhe oferecer, estás a ver? Porque aí os fazes bodyboard e o caralho. E vou lhe fazer assim uma cena de uma pranchinha, uma t-shirt com uma prancha, o caralho, a ondas. Bro, passou uma semana, duas semanas. Bro, antes de entrar no trabalho fui reto até à Tiger, peguei na primeira merda para ver isto, tá feito, bro. Então, mano, para lá, bro, desculpa, mano. Um gajo não... Claro, não... Ainda para mais, o que me irrita no Natal, eu estou a entrar nesse espírito, Francisco. Eu preciso de um gajo. Gajo se vai vir a ver. Não, primo, que eu estou a gastar aqui dinheiro que me custa a ganhar, desculpem o termo, em paneleirices de Natal, mano. Em coisinhas que merda. Em futilidades. Em futilidades, bro. E ele custa-me tanto ganhar aquele dinheiro, estás a ver? E eu, olha, vai. E vai mais cinco, e vai mais dez. Olha, comprei um árvore de Natal, estás a ver? Puta, que por eu portar o portado de Natal, peço-me uma árvore de Natal. Ah, eu vi a árvore lá em cima. É uma árvore bonita. É uma árvore bonita. Ficou tão giro. Pes fica, mas é... Ô, bro, se não tem ganhado ninguém na casa... Quanto dinheiro é que tu achas que eu ganhei na... Atenção, na árvore, mais merda e isso. Mais as coisas para decorar, obviamente. Precisamos por aqui uma fotografia da árvore. O orçamento, sim. O orçamento. Para começar, quanto tempo tu achas que custa uma árvore de Natal? Eu sei quanto é que custou a minha. Foi mais caro a minha, um bocado. Pois, mas a minha é só peste, infelizmente. Pronto. Quanto é que achas que aquela árvore toda custou? Com as bolas e tudo? E luzes, ok. Entre os 60 a 70 paus. O preço certo. Era o que eu ia dizer? 60 a 70 paus? É o que... Sim. 120. 120 mocadas. O quê? Percebes? Não, é para vocês perceberem. Ah, e depois vem a conta da eletricidade, primo. Porque quando tu dás a eletricidade, quando vier, estás a ver? Mas é bem caro as merdas de Natal. Bro, as luzes foram 14 paus. As luzes foram 14 paus e aquela merda é uma em 30 metros. 30 metros. Não tens no sol. Podia vir a ouvir. Esta parte eu vi. 30 paus. Eu acho que há a possibilidade de teres comprado mal. Teres feito uma má escolha enquanto consumidor. Porque também... Estava para ser mais barato. Quanto é que custou a tua árvore de Natal? Não sei. Eu nunca comprei uma árvore de Natal. A minha... A de minha casa... 40 paus? A de minha casa... A árvore, a árvore, custou-me 60. Estava com... Desculpa, com desconto, custou-me 49,99. É, mas também lá está. Pode durar uma vida. Ah, eu também... Eu não compro mais nenhuma. Isso é certo. Pois é, isso. Tipo, a primeira e a última, primo. Mas não compras. Quando tiveres que meter lá brinquedos para as criancinhas. A ver se não compras. Aquela não dá para pôr o brinquedo. Ó, amigo. Então, primo, vou dizer uma coisa. Estou a dizer isso. Um gajo cá, 10 minutos atrás. Um gajo cá, 10 minutos atrás, está a dizer. Toma cacá para o Natal. Primeira coisa que faz. Mudar sozinho. Compra uma árvore de Natal. E comprou mal. Gastou boeguito. Gastou para aí um sexto. Mas vou dizer uma merda, primo. Isto aqui... Ah, eu sou burro? Sou burro. Mas te garanto uma coisa. Estava o pessoal todo, estás a ver, na filinha para comprar todos a sobrar na árvore. Eu vinha com um carro que não conseguia pegar na árvore. Aí, se garanto, eu vinha com um carro que não conseguia pegar nela sozinho, primo. Porque a árvore era pesada. A árvore era igual a tu. As árvores delas eram igual a tu. Era um ar... Ah, ok. Cada reiás. Eu até disse... Um músico que estava a discutir. Estás a ver com uma mulher. E disse, olha, este aqui está um arbusto de Natal. Ele é um arbustinho de Natal. Quais bushi. Mas atenção. Mais inteligente que eu. Certo. Completamente. Mas se eu estiver um puto, te garanto uma coisa. Eu estou aqui a falar, bro. E eu me compro um pinheiro de 30 metros. Não. O meu problema é este. É. Um pinheiro de 30 metros. Eu já estava agora a meter a escala desse pinheiro. Três andares de pinheiro. Mas tu não achas que... Pinheiro de 30 metros. Porque eu queria... Eu quero ter boas recordações de Natal. Claro. Para tudo, claro. E não tenho assim muitas. Tenho algumas boas. Mas a maior parte delas são sempre um bocado forçadas. Sabem que o que eu estou a fazer também é forçado. Mas... 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 Fake it to the lake. Porquê que é forçar? Olha, conta-me uma coisa. Tu faz assim de repente... Lembra-te assim de alguns Natais teus? Sim, eu estava a lembrar-me enquanto falavas. Tu achas que é orgânico? Não. Mas não há problema nenhum em encaminhares algo para teres boas recordações. Em qualquer celebração. Pode ser no teu aniversário. Em que escolhes ter uma refeição e passar algumas horas com pessoas que te são mais queridas. Ou podes aproveitar essa oportunidade para rever também pessoas que não veem há muito tempo. O Natal serve como pretexto para estar em família. É verdade. Foi aí que começou toda esta epopeia. Coisa que me incomoda muito. Esse pretexto. O pretexto para estar com a família. Se quisesse, estavas fora, não era? É verdade. Precisamente. Precisamente. Mas... A ideia da família é ser... Isto em termos assim... Até muito conservadores. Mas a ideia da família é ser a tua base de apoio que está lá sempre. Certo. A família enquanto... Que era o que diziam, por exemplo, os regimes autoritários conservadores. A família é a célula da nação. Não é o indivíduo. Essa é a família. E portanto, é aquilo que deve ser preservado porque é aquilo que vai estar lá para ti. De sempre. E portanto, é ritualizado em sociedade. Ok. É natural que também se ritualize o Natal. E que se... Como para muita gente a Páscoa, como no aniversário... Por exemplo, a grande celebração da vida neste tipo de pensamento. O casamento. Convida-se o tio em terceiro grau. E convida-se toda a gente. É outro pretexto, obviamente. Sim, mas eu acho que... Só que lá está. O casamento é aquela festa de uma vida, não é? Teórico. E o Natal é aquela festa em que se tu não tivesse o Natal... É que é danano. Se tu tivesse que marcar uma coisa... Tu não marcavas uma cena comigo danano nunca na vida. Ok. Só se eu emigrasse, por exemplo, e viesse cá no Natal. Foi. Aí no Natal tu já estavas comigo. Mas porquê é que ele vinha cá naquela altura? Porque era Natal. Exato. Toda a nossa sociedade atual tem como constituir o Natal como um momento. Lá está. Não precisa ser bem família. Isso vem de quando? Sabes? Eu não sei. Não faço ideia, por acaso. Quando é que isso veio? É o solstício de inverno. O solstício de inverno dá-se por volta dessa altura. Estou na historiografia que se sabe. Na semana passada falávamos com a Catarina sobre a dificuldade de adaptação de alguns fenómenos. Da celebração do solstício de inverno em que os dias começam a ficar mais longos. Outra vez. E porque se tu reparas agora, estamos a 6 de dezembro, os dias estão super... Ah, às 5h30 da tarde já está a noite. Começa às 100 noites. Sim, sim. E Portugal é um país em que anoitece muito tarde. Certo. E, portanto, começas a ter mais sol é motivo de celebração. Porque, por exemplo, há várias tentativas de explicação sobre de onde vem a tradição específica. Por exemplo, de dar prendas. Vem da Coca-Cola, não é? Não, Coca-Cola é o Pai Natal. É para não ter isso, é o Pai Natal. Coca-Cola, porque havia o Sad Nicholas, que era uma figura pai do século IV europeu. Não sei, eu sou péssimo com estas datações, mas acho que é pai do século IV. E que era muito popular no Norte e Centro da Europa. Pá, que... Não é nada daquilo que nós conhecemos hoje. Mas era um Pai Natal da altura? Não, era um gajo que dava prendas. Era um santo, porque dava prendas, eu não sei em que moldes, mas a ideia geral é essa. Era um santo, repara, num santo antiquérrimo, de 300 e tal. Sim. E pronto, e que essa tradição se montou e depois acho que uma vez... Pá, eu devo informar que não era nada disto sobre o que nós íamos falar hoje. Acerto. Mas pronto, mas falemos, que eu acho que saia o suficiente. Sim, ali diz ter filhos. Que era o EGE a praia. Sim, mas então iremos lá. Uma vez li uma coisa em como seria o Sinterklasse. Aliás, até no Natal passado nós gravámos um episódio sobre o Patreon e foi a partir daí que eu fui ver. Alguém nos comentou no Patreon qualquer coisa sobre isto e eu fui ver. Acho que é Sinterklasse, obviamente que não estou a pronunciar bem o nome, que era uma figura holandesa, que foi transportado para a Nova Amsterdão. Tipo, a colónia holandesa nos Estados Unidos. Sim. Que só por acaso é Nova Iorque. E a partir daí transportou-se e o mito regenera-se. Ok. E ganhou outras roupagens. Mas depois foram... Não sei se a Coca-Cola é a primeira versão do Santa Claus, que é Sinterklasse Santa Claus. A teoria é essa. Não sei se depois é a Coca-Cola a primeira a fazer aquela representação. Mas é sem dúvida que a populariza. Foi a questão a que internacionalizou. Do Pai Natal. Já, que agora está a prendinhas. Nós aqui que estávamos a falar da sensação nem tinha a ver com as prendas. As prendas é uma parte importante. Quando és miúdo, dificilmente não tens uma afinidade com o Natal em que recebes prendas. Há muita gente para quem o Natal é só traumático. Tudo é traumático relativamente ao Natal. Pais que estão sempre a discutir, confrontos familiares, a pobreza, por exemplo. Quando toda a gente ao teu lado está a receber eventualmente confortável, tu podes estar numa situação altamente confortável, social... Desconfortável. Desconfortável, sim, desculpa. Social e familiarmente. Até fisicamente. Pode estar a passar frio. Não está com passagem. Certo. Daí que também se ritualiza. E essa se calhar é mais importante. Mais importante ou não. Mais criticável e hipócrita enquanto sociedade. Em vez de criticarmos a ritualização do contexto familiar e do aconchego familiar, digamos a ritualização da solidariedade. em que existe muito mais nesta época e para compensar, em grande parte, a consciência de uma sociedade que nas outras está a cagar. Para as pessoas mais desfavorecidas. É. Eu percebo isso. Eu acho que lá está, bro. Eu se fosse, se eu não tivesse, se eu fosse chaval e não tivesse tipo, e disse, por acaso a mim nunca me faltou nada, mas percebi-se que o pessoal recebia prendas. Depois vinha na primeira semana de escola com as roupas novas, estás a ver. E tu nada. E eu não vinha com nada e depois o pessoal, e não para mais hoje em dia, naquela altura, sei que já vamos lá, mas naquela altura não havia cá Instagram, não havia selfies, não havia nada disso. Estás a ver, agora imagino-lhes a seres um chaval, estás tipo gostoso a ver os teus amigos, teus amigos tipo grande das mesas. No momento. Grandes, grandes prendas, estás a ver. E tu se calhar, oh bro, estás com os teus pais de onde que podem. E até já estou a ver naquelas que os pais querem saber. Pois, é isso, é isso, é. Estás a assumir o que os pais querem saber e não tenho hipótese, mas ainda também há aqueles que fazem, que não há, aqueles que fazem que não há hipótese, nem as pessoas querem saber. E depois há o orgulho. O orgulho de não pedir nada. É. Por exemplo. Olha, vou explicar que eram aqui um bocadinho de Natal. Acabei de ter um daqueles momentos, ligação na minha cabeça. E lá há uns tempos estava a pensar numa interação muito estranha, muito estranha. Tinha ficado gravada na minha memória e eu não percebia porquê. E tu acabaste de dizer isso, que foi, eu estava num balneário, em Puto, ok? No primeiro treino, depois... Ah, a memória é tua passada, ok. A memória é que eu tinha 12 anos para ir. Estava no sexto ano. Ok. Eu estava num balneário, no primeiro treino, depois do Natal, frio, porque eu jogava rugby. Certo. E os balneários jogavam no cu do baquete, estava completamente degradado. E estou a calçar as minhas chuteiras, ok? Chuteiras essas, que são brancas, e estão muito bem lavadas. Ora, no rugby, naquele campo, não acontecia isso nunca. Era sempre lama, ou era pó no verão, ou lama no inverno. E tu estás no fim ou no início do treino? Eu estou no início do treino, a botuar as chuteiras. E o pessoal, alguém pensar que eram novas? Não é, nem é o pessoal. O pessoal, tipo, essas interações, claro que tu vais processando, e eu, se calhar, acho que ao longo da vida, fiz-me ter as aprendizagens a pensar nessas memórias, nessas dinâmicas. Mas, no caso, é o treinador que te entra todo contente. Ah, não! Essa chuteira é nova, foi prender de Natal. Nem toda a gente, nem era, só que ele depois olhou para a minha, e eu disse, não, não é prender de Natal. Ah, mas isso está muito lavado. Não é o facto de, eu não percebi o que era um assunto para ele, nunca percebi, se aquilo, se ele ter contestado o que eu lhe disse. Depois de eu ter dito, não, não é, ele disse, não, mas isso está muito lavado. Ou seja, era importante para ele perceber, se eram de facto prendas de Natal, eu nunca, isso é uma das cenas que eu tenho gravadas relativamente à importância que as outras pessoas possam dar a tu apareceres com roupa nova depois de Natal. Para começar, eu acho que se tu és treinador, estás a ver, tens que ter, tens que ter uma ligação fora o desporto com o jogador. E se tiveste umas chuteiras novas, pode saber, tipo, olha o que é, está fixe, estás a ver, e se calhar fala com o outro e o outro está com umas chuteiras todas arrebentadas, eu não digo que no rugby isso possa acontecer, porque o rugby é até um desporto mais elitista, não sei como é que, não existe, mas eu lembro-me, sim, mas também estou a exagerar, mas acho que o rugby é mais elitista que o futebol. É super mais elitista que o futebol e não há, tipo, o rugby é muito ardiloso no sentido social, da distinção social, tipo, só o facto das regras do rugby serem complexas, de ter toda uma cultura em que chamam os valores do rugby é uma coisa perfeita para a cultura alta que se quer manter e reproduzir. Certo. Tipo, mesmo que uma pessoa, e atenção, havia lá várias pessoas, em minoria, mas várias, ou seja, estamos a falar, imagina, numa equipa de, nesse escalão, por exemplo, éramos pais 60, não era uma equipa, eram quatro às vezes, quando não, éramos pais 60, a verem lá 10 pessoas que não são nem da Foz, ou nem se não, não são ricas, não andam num colégio, é uma minoria, atenção, eu era uma minoria, não propriamente em termos de classe socioeconómica, mas, por exemplo, de local geográfico. Pronto. Centro do Porto. Estás a falar da Foz. Ah, sim, estás a falar da Foz. É porque a cena é que as outras 50 pessoas são todas as mesmas duas escolas públicas e quatro colégios. Ok. Percebes? Pronto. Isto só, para teres uma análise. E eu estou, foi, é isto que eu disse dos 60 a 10, é por estimativa, estou a mandar assim. Ah, estou, sim, mandava a raparer, me dizia uma boa. E são pessoas que estão ali perfeitamente integradas. Aparecem lá muito mais pessoas e estão sempre a rodar, a experimentar. Ok. Mas quando vêm as pessoas que já são daquelas quatro, seis escolas, já têm lá amigos, já conhecem, há um gajo que é mais velho, o primo já anda lá, o tio já anda lá, é uma coisa muito mais familiar. As restantes, entrar lá, ou vão às vezes perguntar com um amigo, mas não se sentem tão entrosadas, porque a maneira, o sotaque não é mesmo, a gente sabe quais são as diferenças dos sotaques, as referências não são as mesmas. Mas quando se começa a sair à noite aos 16, 17 anos, já nem os sítios que se frequentam em que se possam encontrar são os mesmos. Se calhar a praia que vais no verão é diferente. É tudo diferente. Por isso não é tão fácil entrosar. O futebol é um desporto massificado, não há nada disso. Mas era por isso que eu estava a dizer, eu lembro-me de Sesshavala, Sesshavala e 14, 15 anos, e muitos jogadores na minha equipa terem chuteiras tipo com 10 anos. Ah, sim. Mas a ver, e muitas vezes no Natal ofereciam os próprios treinadores e às vezes ofereciam umas chuteiras aos jogadores. E nós ouvimos aqui um relato de uma pessoa que trabalha no sistema de ensino, que chamou o meu da parte discretamente para fazer isso. Claro que se tu tivesse uma ligação próxima... Agora, claro, tu podes dizer isso numa de Picard's Mute, estás a ver? Não, mas aquilo... Era só uma curiosidade. Era só uma curiosidade. É uma curiosidade. Eu acho que era tipo, deixa-me ver quem é que é mimado aqui. Acho que foi assim que eu, lá no fundo, sem me aperceber muito... Será que é que é mimado aqui se recebeu chuteira ou não? Se bem que o mimado recebeu uma chuteira nova, não é? Eu era muito mais mimado do que qualquer um daqueles putos. A verdade é essa. Eu tinha uma chuteira que me tinha comprado no Natal, mas que tinha comprado em Setembro quando me inscrevi, porque esse foi o meu primeiro ano no rádio. Ok. Que tinha comprado em Setembro quando me inscrevi. Era uma chuteira recente, não havia razão para a trocar. Ainda não tinha. Queria só. E tinha uma mãe que cuidava dessa parte. De mimar. Exatamente. Portanto, é muito mais mimado do que o gajo que... Quer dizer, não sei. Eu tive a mandar aposta do que o gajo que recebeu a chuteira nova. Já, tu acabas de ter passado 3 anos. Pô. Já copitou um assim meio de lado. Não é? Mas sabes que é uma das merdas que eu tenho... Olha, a minha mãe veio com esta conversa, e é uma semana ou duas para cá, que foi... Ah, porque a minha prima vai ser mãe, estás a ver? Ah, pá, aquilo agora em casa da... Não vou usar o nome, mas pronto. Da minha prima, que vai ser um... Pá, vai ser uma alegria agora com o menino. Apesar que o menino não nasceu. Só vai nascer para o ano. Ah, vai ser uma alegria com o menino agora, os Natais. Agora já parei que eu fui lá à casa da tua tia. Já aprendi, já não sei o quê. Tudo para o menino. Isso é uma alegria. E depois estavas aí, tu, João, quando é que me dás um? Estás a ver? Mas... Aquela linda não fez a fazer comia. Aquela pressão maternal. Aquela pressão maternal. Ah, mas perguntou-me quando é que faz... E eu disse, oh mãe, eu não... Pá, não me parece que tão cedo ou sequer vá querer ser a pai. E ela disse assim, e estava até com o meu irmão à mesa, e disse assim... Eu fui lá almoçar a casa dela, e ela disse... Só dou, só dou... Ela sei o que ela disse na brincadeira, mas ao mesmo tempo... Eu sei que ela quer muito o que é. Eu só dou a herança a quem me der o neto. Puf! Estás a ver? Mano, agora... E tu assim, mãe, só tens 33% da cota disponível. Isto não é como nos filmes. Exato! E sabes o que é que eu disse a isso? Eu disse a mãe, mas eu não estou mesmo interessado em... Em ser pai. Em ser pai. E ela, sabes o que é que me chamou? Egoísta. Claro. Chama-me... Se não perpetuares a tua espécie, és egoísta. Chama-me egoísta. E agora eu quero que tu me expliques o porquê, Francisco, da minha mãe, me ter chamado de egoísta. Porque ela quer um neto. Então ela também está a ser egoísta, primo. E tu não tens isso em consideração. Mas repara... Mas imagina, a tua mãe quer um neto, o teu pai se calhar quer um neto, o teu irmão se calhar quer um sobrinho, a tua irmã se calhar quer um sobrinho. Se calhar as pessoas na tua família querem mais um bebê. É isso. E isso é a tua representação próxima do instinto de sobrevivência. Tu, pela tua espécie, tens que te reproduzir amigo. É o teu desígnio mais fundamental. Mas passa-te pela cabeça, alguma vez, imagina, dás por ti a pensar, ou lá está, tipo, olha, estás a dizer, a tua prima vai ter um filho. Quando soubeste que ela ia ter um filho, não te passou por nenhum momento. E eu? Eu acho que ela nem vai admitir se tiver passado. Não, não, não passou, também não ia admitir se tiver passado. Não, estou brincando. Não passou? E eu? Sei lá, bro. E eu? Eu nunca quis ter um filho na minha vida. Bro, imagina, eu sou hipocondríaco. Se eu ver alguém com cá, um corpionso, e eu? Estás a ver? Nessas meras, eu penso. Pode-me acontecer a mim. Estás a ver? Tenho essa cena. Certo. Como putos? Não, mano. Não é eu. E eu porquê? Não estou a dizer que és daquelas pessoas que vê um puto e, ai, um puto, também queiro tanto. Não, não estou a dizer isso. Imagina, lá está. Soubeste isso. Inicialmente, aí, ia sair um filho, agora, pronto, tudo bem. Mas depois, olha, um dia, estavas na cama. O único argumento, o único argumento que a minha mãe usou naquela discussão familiar foi, e depois quem é que cuida de ti? Que eu fiquei a pensar. Estás a ver? Porque eu tenho a minha avó, a minha avó está muito debilitada. E tu estás a ver agora? E eu ando a cuidar da minha avó. Pois. E eu e os meus primos, os meus tios. E estás-te a pôr? E não, e eu meto-me no lado, se a minha avó não tivesse família. Tipo, ela estava deprimente. Estás a ver? E depois, certo? Mano, não são todos os lares, obviamente, mas depois também vejo notícias, desculpa, vejo notícias de lares. São pesadas. Estás a ver que tipo, para o retamento, ela está, é tipo, é um bocado de eu jogar à roleta. E aí, pá, se calhar, na parte do cuidar, mas também com a linguista que eu sou para ter um puto para tomar conta de mim. Essa é a última... Eu também estou sem linguista, mas... Dezoito anos... Eu aí, quando voltar a estar com... Ah, mas quando eu te for, tu é velhinho. Quando eu voltar a estar com a tua mãe, até vou provocá-la relativamente a esse tópico. Porque essa, para mim, é... a opção mais... Essa é a pior opção para se ter um filho. É, claro. Para que tomar conta de ti é pior. É a pior, 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 pior. Mas eu percebo que as pessoas tenham sido sempre educadas nessa lógica, porque não existia... É por isso que eu estou a dizer, isto é o nosso designio mais primordial. Não, acho que é uma maneira fácil de sensibilizar as pessoas para... Sim, obviamente. Porque a gente já viu uma pessoa mais... Tipo, uma avó a sofrer. Não, não, não. Claro, mas... E estavas lá para tomar conta dela. Isto vem de quê? Isto vem de quê? Sim, e depois, tipo... E lá está, e vês, e quando for eu, depois a mão à cabeça, então, iá, se calhar já quero um filho. Mas é completamente... Isto vem... Isto, bro. É estúpido, é isso? É completamente estúpido. Porque nós encaramos isso como um fardo e não como uma etapa natural de vida. A questão é mesmo essa. Mas é um fardo. Ó Castro, claro que é o fardo, eu vou encarar contigo, eu já passei por isso. Eu já cuidei de um falimiliar meu até o dia... Eu estava lá quando ele morreu. É. Eu sei, eu conheço o fardo que é. Eu não vou... Eu espero nunca colocar ninguém nessa situação. Ok? No entanto, essa é a nossa visão. De acordo com a nossa realidade social. É. Mas depois também podemos ir para a autossena de autonásia. Descaminhava o Medissa. Por exemplo. Claro, mas eu também espero ter a autonásia quando lá chegar. Mas eu não vou obrigar, não vou fazer julgamentos morais a alguém que está noutra geração como a tua mãe, que foi aí que isso começou. A tua mãe a dizer, ah, adés egoísta. Não, a tua mãe tem essa grelha mental. A tua mãe interpreta o mundo consoante esses valores. É importante para ela. Pois. Porque a perspectiva da tua mãe é muito menos idonista. Tu queres ter prazer sempre. Não há um prazo de validade ao teu prazer. Tu, se puderes, não te reformas no sentido em que tens o teu cérebro sempre ativo. Queres fazer as coisas que te dão gosto e que te estimulam. Dás-te ao luxo de procurar trabalhos e atividades económicas que te estimulem. Ou ir a outras. Ou fazer um curso e ganhar novas competências. Estás nessa geração. É uma geração completamente distinta. Tens várias possibilidades. Para aquilo que me sou a dizer, podes fazer o que quiseres. Podes entrar um curso. E podes. Não foi, tipo, eu gostei foi do teu... De 5 a 5 milhões. Ah, eu percebo. Foi, eu gostei, foi do teu... Ah, não estou a mandar-te a te entrar. Desculpa, não. Podes fazer o que quiseres. Não, porque tu tens habilidades hiperspecíficas. Tu, se quiseres, rentabilizas agora. Imagina que tu querias aprender sobre... Querias ir a aprender programação. Podias fazer um curso. Houve essa na pandemia. Não chegou a fazer e, por acaso, podia fazer. Estou a brincar. Andou comigo a ver cursos que haviam gratuitos online? É. E traz-te algum? Não. Porquê? Porque não tirei. Podes fazer cursos certificados pela Google por 36 dólares? É, isso podes agora. Pronto. Isto para dizer o quê? Se tu quiseres ganhar habilidades que não tinhas, não tens que, tipo, ir feito filme medieval ou mitologia romana, andar 3 dias a pé, subir 4 montanhas, matar 5 bois, para ter um gajo de ensinar a pescar. Tens maneira de aprender. Tens possibilidades quase intermináveis naquilo que podes fazer e no percurso que podes desenvolver. Mas suceda nas gerações que nos antecederam. E se é que alguém de conflito não tens essa possibilidade, portanto, é perfeitamente normal de, ah, estás a ser egoísta. E de que é que vem essa sensação de egoísmo? É o que eu estou a dizer. É de uma perspectiva funcionalista, ok? Em que tu existes para quê? Para te reproduzir. É. Pois é. Para aumentar a tua espécie. Senão a tua vida faz sentido para quê? Qual é que é o valor, em termos da macroescala biológica, de um indivíduo que não se reproduz? É zero. É zero, é zero, é zero, é zero. Acabou ali a linhagem, a linhagem, acabou ali o... Está a ser o melhor pitch para convencer uma pessoa a ter filhos, mas não... Não, não é, não é, não é, não é, não é, mas sabes o que é que um irmão disse? Ah, sabes, pá, eu tenho amigos meus que são pais, na altura não queriam ser pais, agora que são pais, dizem que é a melhor sensação do mundo. E eu disse... Mano, mas eu não quero dar esse primeiro passo. É muito importante ter esse primeiro passo. Sobremente, se tiver um puto, tivesse... Pô, eu vou amar aquele chavalo, ou? É isso, é isso. Aquela chavala, estás a ver? As pessoas não percebem é isso também. Pô, eu vou dar, tipo, um rinho se eu preciso. Pois, as pessoas não percebem é isso. Não é que... Agora, eu não quero ter que fazer isso. Está a ter coisa aí, olha aí. Dá-me a mão direita. Eu não quero ter que fazer isso, bro. Eu quero ter dois rins. Mas é isso mesmo. Estás a ver? Agora, se porventura acontecer... Ai, tipo, vou dar tudo o que puder àquela pessoa. Agora, eu não quero ter que dar tudo a alguém. E atenção, se tivesse um filho, eu adotava. Eu nem ia de fazer um. Mas sabes que também, mesmo em termos da tua realização pessoal, além de te realizares pessoal emocionalmente mais, em média, quando és pai, pode haver, inclusive, um boost na tua realização pessoal, no sentido mesmo individual, nomeadamente profissional, e isso está estudado. Claro que sim. Acredito que seja uma injeção de tipo de adrenalina diferente. Mas se estiver prevista, mais ou menos uma condição. O quê? Até agora, historicamente. O quê? No fundamental é que, se tivesse a possibilidade de ser o breadwinner... O quem? O ganha-pão. E até a nossa geração agora começa a mudar. Até a nossa geração... A condição era igual a ser o homem. Agora a mulher já começa a chegar e a meter a leque em cima da mesa. Eu vou dizer uma coisa adoro. Claro. A lequinha, a lequinha. É como aquele beat do Schultz, que é um dos mais parvos dele, mas tem piada por causa do delivery, em que ele termina. Ele diz que ele encontrou uma marcha feminista e concordava com tudo. E acaba tipo, ah, quer dividir as contas? Free the nipples! Finalmente! Afinal, queremos as mesmas coisas. Pronto. Isso é uma coisa muito redutora. Hã? Isso é uma coisa muito redutora. Super redutora, é o que eu estou a dizer. Mas é... Não, não, não. Mas atenção. Eu acho piada aquilo porque ele toca numa confluência de interesses... De uma confluência de interesses interessantes. Passa o plionasmo. Que é... Isto... As perspetivas não têm que ser necessariamente adversariais. Aliás, a base destas desigualdades está nos estereótipos. São aplicados, não é? Por causa dos estereótipos de género, há muito mais homens que suicidam do que mulheres. Mas também nós somos mais violentos. Também por causa disso. Porque não falas sobre as tuas emoções. Nós somos mais violentos na forma de... Também já tive uma cena sobre... Ah, é mais violentos na forma de ter... Sério, é sério. Há uma diferença muito grande entre me andares num oitavo andar ou tentares matar-te com comprimidos, mesmo assim. Claro, certo. Mas atenção, a causa era a mesma. Simplesmente o efeito... Não, não, não. Mas tudo isso. Só que... Se bem que nós somos mais violentos também por causa já disso. Exato. É... Por isso também é tudo... Posso fazer aqui um... Desculpa. Desculpa. Faço. Não, eu tenho aqui uma coisa que não me irritar. Sempre que eu estou a jantar com a Filipa. Vamos jantar fora, o caralho, estás a ver? Chega o garçom ou a garçona. Estás a ver? Dá-te o vinho a ti. Não, bro, anda para aqui. Anda para aqui. Bro, faz sempre isto, bro. Dico uma coisa. Um dia deste vou mandar uma puta de uma pinhanha, bro. Senta daqui. Tu, tu... Tu sou eu. Tu és a Filipa, senta-me. Ok. Quem estiver agora a ouvir no Spotify, na plataforma de streaming, faça a fala. Isto é conta. Ok. Ah, ok. O quê? Depois, faz... A conta é para o homem. A conta é para o homem. Tu és o homem. Está certo, está certo. Sempre, mano. Sempre. E atenção. Desculpa, bro. Isto aqui não faz sentido nenhum. E atenção. Young King, se estás a ver. Sim. Young King. Bro, não faz sentido nenhum. Senhor, porquê é que nós temos que passar por isto enquanto homens? Que recebemos o mesmo que a mulher. Ou menos. Porque a cultura demora mais tempo a desenvolver-se do que estas práticas sociais. Porquê é que não se mete no meio, então? No mercado de trabalho. Porquê é que não se mete no meio? E vai-se embora. Atenção. Eu não tenho uma experiência assim tão... Eu tenho. Tão absoluta como a tu é. Olha que publicidade. Olha. Eia, bem. Boteu na viga. Boteu na viga. Eia, bem. Não, eu tenho. Eu tenho esta cena. E começo a ir para a pensar. Filho da puta, queres me dar alarma-me? Puma. Claro. Claro, e isto é o que vais pagar até. Vais a ver? Depois, eu sinto um bocado mal. Quer dizer... Diz, é para dividir. Não, atenção, atenção. Eu agora não me sinto... A parte das pessoas que eu encontro perguntam, é para dividir. No início, é se calhar porque... Eu tenho uma postura menos machista quando estou a jantar com indivíduos de sexo feminino. Eu tenho uma postura machista? Eu? De todas, sim. Porquê? Claro, porque te associam logo a ti como um top G. Porque associam-te logo ao top G. Ah, ah, primavera, George. Bold. Estás a brincar, mas eu antes tinha aquela cena de tipo, foda-se, bro, mete-me no meio e não tinhas que me passasse para mim a batata quente. Agora, estás a ver, bem para o meio, bem para mim, eu falo sempre assim, olhar para ele nos olhos. Não. Diz o que eu estavas a dizer. Foi só um à parte. Foi uma coisa que me passava. Era só um desvio sobre isto que é do... Que vem da parte da tradição. Tradição do homem para cada conta. Isto vem da parte dos estereótipos de género que se desviou do ponto inicial sobre a família. Certo. E a forma em como seres o ganha-pão pode incentivar ou não a tua vontade de ter. Correto. Mas isso é por todos os leques de oportunidades que existem hoje em termos de determinação do teu percurso social. Agora, ainda que tu possas não o sentir, existe na generalidade dos seres humanos uma vontade intrínseca, animal, quase, a reproduzir. Ou de foder. Não. Foder é nos seres humanos. Ah, nos animais, sim. Nos animais, de reproduzir, sim. Foder. Mas tu também, tu também. Tu não. Atenção. Mas tu vês as pessoas à tua volta. Falar de relógios biológicos e assim. E as mulheres falam muito mais abertamente porque ainda é uma tradição cultural. Tipo, quando é o mal de um homem dizer... E há muitos que dizem, não é? E tens o exemplo, por exemplo, de celebridades que recorrem a barrigas da luguer e que não conseguem ter bebês. As pessoas têm essa vontade, tu vês. Por exemplo, os futebolistas em Norma são pais bastante mais cedos que as generalidades das pessoas. Por uma razão muito simples. Têm dinheiro. Exatamente. Cais-lhes o dinheiro. É para celebrar acima da pinta. Imagino um gajo em casa, olha, como é que eu vou celebrar. Bem, ou fazer o... Pensei nisso. Tu és amigo do Pedro, do Pedro que é consultor. O Pedro, aos 24 anos, não está a pensar em ter um filho. Exato. Estás a ver-lhes quanto isso. O Pedro, aos 32, se fosse jogador de futebol, talvez já estaria reformado. Vai com o terceiro. Começa a pensar em ter um jogador de futebol para o Norma tem mais. Sabe por quê? Porque tem a condição material garantida. Isso é importantíssimo. Sou, velho. Porque imagina, quem é que é a pessoa que se... Porque cada vez Portugal tem uma população muito envelhecida. As pessoas não fazem filhos. Sim. Quem é a pessoa que com esta economia tem a cena de vamos conscientemente ter uma família? Pronto, nem tens dinheiro para ter uma casa, maluco. É o maior enciclar. Mas é o maior incentivo. Vais para o puta onda, dormindo todo o Tesla. Tu não tens dinheiro para quase... Quem é que poupa hoje em dia? Quem é que são as pessoas que se dão ao luxo de conseguir poupar? Pouquíssimas. Estás a ver? E se tu estás inserido ou vocês estão aí em casa? Se estão inseridos e tipo, a vossa amiga é pai e a vossa amiga é mãe. Depois tem outra amiga que é pai. E vocês começam a ficar para trás, para trás, para trás. Estás a perceber? Essa é a merda que pode ser fodida. Nós estamos bem que ninguém de nós é pai. Os nossos amigos não são pais. Mas começa a ser um pai. Depois começa a ser outro pai. Ou tipo, podes ter essa cena tipo de casa. Pode ser normalíssimo. De casa. Um sai de casa. Outro sai de casa. Outro sai de casa. Outro sai de casa. Ou podes ter... Um acaba a décimo segundo. Outro está faculado. Faculado. Acabem. Estás a ver? Isso existiu connosco. Sim, mas há coisas que são etapas na vida que tu vezes todas as pessoas ao teu lado já chegarem lá. Tipo milestones. Estás a ver? De merda. Que ninguém nos... Mas são milestones na mesma. E tu começas a foda-se. Será que tem que ser? Estás a ver? Existe aquela coisa muito romantizada do tio ou da tia. O pergurso é este. Sabes o petio ou da tia? Sim. Ficar para a tia. Estás a ver? Ah, eu que estou a ver para a tia. Sim. Não estás? Tu precisas até de empatia. Tu não estás... Tu não queres... Tu não queres... Ai, meu menino. Daqui a bocado meto uma máscara e estou a falar bem do Hitler. Se queres dizer que eu sou o Alex Joe. Eu ia-vos fazer um special nuance. Carinho, é isso? Só a reagir ao podcast que ele fez com o... Ai, minha nossa senhora. Não, mas o que eu estava a dizer. Eu acho que muitas pessoas dizem isso. Até de se conformarem com a triste realidade. que nunca vão ser mães ou pais ou tão... Hoje em dia tem a possibilidade de ter mais tarde e estratégias diferentes. Sim, mas eu acho que muita gente tenta-se confortar com isso. Não sei. Se calhar estou a ser chunga, mas... Pá. Acho que há muitas pessoas passivas ou agressivas neste tema. Conheço algumas pessoas que são assim já com alguma... Que dizem... Ai, eu estou em empatia, mas... Tipo, é um bocado... Não estás. Ou para tio. Olha, mas... Eu agora vou partilhar, vou ter que falar com ela e cortar se for necessário. Sabe o que é que teria um grande input sobre esta conversa? A nossa amiga Suzy. Se calhar, se calhar. A Suzy tem pensamentos muito interessantes sobre o relógio biológico. Eu sei que ela nota se ela quer ter uma família de pinte. Pois. Se quiserem que a Suzy venha falar com nós, comentem. Ah, eu já tenho aqui três... Atenção, a Suzy, aqui é pequena paragem. Três assuntos para comentar. A prenda, que dava uma avelhota. O que tu acabaste de ter antes, que é se querem ter filhos ou não. A idade que querem ter, uma cena qualquer. E agora se querem que a Suzy venha. Exato. Alguma coisa tem que escolher. Claro. Vá. Já estão aqui à cura também. Vou-te dizer isto aqui. Tu... eras capaz... Se tivesse um filho agora. Estás a ver? Tu eras capaz de abdicar de tudo só para dar, tipo, uma vida de Santa Camila? Sim. Eras. Por isso é que eu não quero ser pai agora. Eu... Eu sempre pensei e achei que... Eu sempre achei que não queria ser pai. É uma desculpa para não pinar. Não, não, não. Eu achei que não queria ser pai. E depois... E depois... Meti na cabeça. Mas mesmo putinho. Pai com 12 anos. Não sei porquê. Ah, se um dia for pai, é tipo aos 50. E adoto. E hoje em dia... Tenho a impressão... Que faria isso... Porque queria mesmo ser pai. Ok. Só que para mim, essa situação está longe de ser ideal. Porque eu antes sentaria a situação que era ideal. Que era ter um filho biológico. Ok. E essa situação ideal, porquê? Ou choro isso? Para mim? Porque eu gostava de ter essa experiência. Passaste pelo parto, não é? Às vezes a tua mulher toda arrebentada. Cheia de merda na cama. Claro. É uma experiência incrível. Sim. Isso é um momento. E é um momento que as pessoas não recordam... Não recordam com o nojo de desprezo que tu acabaste de insinuar. Não recordam publicamente. Mas depois é por isso que há separações aos dois anos de relação. É. Por causa do parto. Ah, mano. Estás a brincar? Se há um autostake que eu já ouvi é este? Ah, mano. Estás a brincar? As pessoas separam-se por passar de dois anos de relação por causa de um trauma vivido no parto. E ah, se calhar se o gajo não estava lá, sim. Se o gajo estava osgadados com os amigos. Ou se estava, ou se estava, mas não estava presente. Ou a própria mulher arrependeu-se. As pessoas arrependem-se. Exato, exato. Ou aquela ofensa. Ah, tu mandaste-me fora da sala de parto e veste um filho sem mim. Tipo, eu, o homem também. O homem também fica traumatizado. Tens toda a razão. Acho que é por isso que as relações acabam aos dois anos. Achas que um filho não é uma pedra no sapato? Aí estavas cheio de merda. Ficaste feio para sempre. O filho não é uma pedra no sapato. Eu acho que tu tens... Com esse pensamento, se esse pensamento é genuíno, eu espero mesmo que não venhas a ser pai. Mas é genuíno. Portanto, trata da vasectomia. Está bem, bro. E vai, 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 mas eu acho que um puto é uma pedra no sapato. Tu tens... Isto é uma teoria que eu tenho. Zero, cinco, rete o máximo de tensão possível. Estás a ver? Cinco, dez, as coisas são ótimas. O puto já fala, já mija sozinho, já caga sozinho. É pequenito e é fofinho. Tem piedinha, começa a ter ideias interessantes. Dez, dezoito, é criminoso. É criminoso. E depois livras-te dele se quiseres. É tu porque é que é só um filho para te livrar-te dele. Só aos 33, em média. Claro, claro, tem. Em Portugal só aos 33. Agora, te imagina, a mulher da tua vida, o homem da tua vida, ou o ser da tua vida, a pessoa da tua vida, que tu podes abdicar de um amor porque está a outra pessoa que pode estragar uma coisa tão bonita que tu tens com a outra pessoa, Francisco. Isso é que é egoísmo. Não, mas tu também estás a assumir outra, e já falámos aqui o Peter há uns episódios atrás. Não é este episódio, garantidamente, que vamos entrar a ser o assunto da não monogamia. Tu estás aí a assumir, pá, já é outra pessoa, sei o quê, tu assumiste aí, e naturalmente, porque é o teu prisma e é o dominante. Um padrão monogâmico. Um padrão monogâmico. Assumi-se, senhor. Pronto. Desculpa, Peter. Que não... E a mim também, que já conversava. Olha, não, pô, aquele pé, desculpa. Tu não me consideras mesmo? Isto é o maior desprezo. Mas tu não és embaixador como o Peter? Ah, não, não, não. Se mantém mais privado. Então, não tens de ser embaixador. Tens de fazer vídeos a dizer filhos da puta dos monogâmicos. Não, 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 sério, sério. Morta e a ser fã. O Peter, eu olho nos olhos dele e sinto que ele quer fazer isso. E eu aprovo. Mas sim, tu como um ser não monogâmico... Sim, um ser não monogâmico. Olha que querido. Como um ser não monogâmico, sim. Como é que tu imaginavas ser um puto? Explica-me a tua teoria. Como é que tu farias? A questão é mesmo essa. Eu ainda não constituí o cenário ideal. Não construí sequer na minha cabeça. Portanto, não faço ideia. Só te digo é que não precisa de ser esse. Não precisa de ser aquele cenário em que uma paixão por uma pessoa ou ficou ela para sempre para a vida. Não precisa. O Chico até pode ser pai solteiro. Precisamente. Sim, mas pai solteiro é diferente. Por exemplo... É diferente? É claro. Não é ser pai? Não é mesmo? Não, mas é diferente. É outro tipo. Mas pode ser... Não tens outra pessoa a condicionar a educação que dás àquela criança. Mas o Chico pode dizer aos 50... Mas posso recorrer a uma dadora? Por exemplo, pai, eu não imagino isso. Por isso é que eu estou a dizer. Eu não tenho resposta. Mas pode haver várias situações diferentes. Até pode ter, mas ficar-se com a questão dele. Eu posso casar com o Bessa e adotar uma criança. O Bessa pode ser pai. Vais a ver? Imagina. Certo. O Bessa pode ser pai. O Bessa tem a sua vida. Por algum motivo, a companheira do Bessa deixa de estar lá e eu assumo. E assumo uma responsabilidade paternal. Pode chamar padrinho. Mas, por exemplo, para mim, ser padrinho em circunstâncias particulares... Vou partilhar agora. Que há uns tempos tive... Aquilo foi um sonho. Eu vou dizer que foi um sonho. Foi uma fantasia. Estou na cabeça. Eu devo ter sonhado com aquilo. Aquilo ficou de que uma pessoa próxima de mim... Tinha tido um filho. Não. Essa pessoa tem um filho. Ah, ok. Tem um filho que adotou. O filho que adotou uma pessoa com deficiência. Se essa pessoa morresse, eu assumiria a responsabilidade parental sobre aquele filho, se precisasse. Sobre ele. Se precisasse, ok? Que tipo de deficiência tinha? Tinha 13,021. Ok. A clássica, pergunto. Mas também tem 20 anos. O puto? Sim. Ok. Mas casavas com a Sandra Bullock e faziam algum filme. Mas isso agora passa a ser da frente que eu não quero estar a revelar-me. E eu pensei... Não, eu assumo... Eu assumirei perante esta... Mas tu assumias pelo amigo, não é tão pela criança. Para quê? Eu conheço-o desde miúdo. Desde que ele estava na instituição. Ah, pois é. Desde que tu conheces o puto desde miúdo, exato. Sim, eu também me via a fazer isso. Se calhar mais que ter um filho. Tipo... Eventualmente, se na minha vida tivesse alguém que eu tivesse que tomar conta, estás a ver? Mais que não teria problemas. Mas não se ter a responsabilidade de ser pai. A forma... Eu falei aqui que o cenário ideal seria biológico. Mas eu estou a dizer que há vários... A partir do momento em que eu, pessoalmente... Estou a falar do meu percurso. Em que eu abri a ideia a construções de romanticismo e de família diferentes. No caso de começar a pensar mais de forma não tradicional. Para não estar aí sempre ao que é a monogamia ou não. Também encara estas experiências de parentalidade como diferenciadas. É uma experiência de cuidado. Certo. Certo. Mas então tenta fazer aqui um exercício. Sim. Se tu tivesse um puto... Não tens que dar respostas. Aqui não há respostas certas nem erradas, Francisco. Tinhas um miúdo. Tinhas uma relação a três. Ou tinhas uma relação com várias pessoas. Não a três. Mas tinhas uma relação... Ora, por exemplo... A parte de, por exemplo, não ser só um casal. Ser um trisal, por exemplo. Certo. Sim, mas como é que tu educavas um miúdo... Ah, para confortável, bro. Três pessoas a assumir a responsabilidade. Depende, mano. Já alguma vez adiaste a tua mãe? Não. É difícil de dizer. E menos da tua vida? Eu já. Duas. Agora imagina duas. Agora imagina... Pronto. Agora imagina que não há um sistema binário como um sistema político norte-americano em que só tens duas hipóteses. Tens sempre uma terceira mais amigável. É, tinhas a troca. Em qualquer circunstância. E tinhas a chuma. Mas como é que estou? Teste com um A, em vez de teste de ir para B, podes ir a C. Se não está fixe, olha, vais uma vez ao A, porque já fizeste as pazes, bro. Pode ser. Sobre esse ponto de vista não é mau. O problema é conflitos a trevo. Mas como é que tu educarias uma miúda numa relação monogâmica? Não monogâmica, desculpa. Oh, Castro, não sei qual é que é essa formulação. Também tenho atenção porque essa criança já iria crescer e a viver numa relação de género. O Bessa, para todos os efeitos, foi construído numa relação não monogâmica. No sentido em que... Não, não, bro. Não. Bessa. Tu, a tua mãe, divorciou-se e muito bem do teu pai, mas tu viveste com o teu pai e com a tua mãe. A tua mãe tem um namorado há muitos anos. Tu não viveste com um pai, com uma figura parental. Sim, bro. Mas a minha mãe namorou com a minha mãe. A tua mãe é a tua mãe e o teu pai, pronto. No caso, está bem. A tua mãe é uma pessoa extraordinária e capaz de um cuidado irrepreensível. Mas isso não faz sentido o que estás a dizer, bro. Faz, faz. Não, porque a minha mãe tinha uma relação monogâmica com o meu pai, sem eu. Mas não é a relação que a tua mãe tem com o teu pai, é a relação que tu tens com alguém. A relação, a tua estrutura familiar é não monogâmica. É. Porque o princípio da monogamia, por isso é que o casamento é para a vida, por exemplo. E está tudo bem. Bem, se a tua mãe, a das melhores coisas que fez na vida, provavelmente foi divorciar-se do teu pai. Mas... Imagina, quando o Chico está a dizer o seguinte, eu tive o meu pai, em 28 anos da minha vida, tenho o meu pai e tenho a minha mãe. Então, tu tiveste mais do que uma pessoa a tomar conta de ti no sentido em que... Tiveste uma pessoa muito mais intensamente do que outras, que é a tua mãe. Isso acontece em muitos divórcios. Mas isso não é verdade, bro. O que estás a dizer? Não sei, bro. Estou se calhar, estou só a mandar a linha para a ferir. Bem, é só. Mesmo que... Imagina, o pai morra, a mãe morra na ciência, o pai cuida. Ok? E o pai nunca mais esteja com ninguém. É uma relação não monogâmica. No sentido em que a monogamia não é só a prática sexual. A monogamia é toda esta estrutura de pensamento do parceiro para a vida. Sim. Queres o quê? A ideologia do parceiro para a vida. Não, não tenho nada mais. Já há de haver um termo mais técnico. Ninguém está a dizer nada a ver com isso. Agora, eu passei pelas coisas, acho que sei melhor. Não, no sentido... Deixa-me só dizer isto. Uma pessoa... Eu nunca vi... Eu sei o exemplo errado que foi o dele. Não é o exemplo errado que foi o dele. Mas o teu também não é, Alraba. Não é. Tu também não és. Tu também não estás nessa estrutura. Tu estás consciente, mas também tem... Não, porque esta monogamia não é só relacionada a ti para ti. Sim, também. Tu a sete pontos da tua vida, depois podes falar disto à vontade. Sim. Eu estou chamado... O bebê buquete, que pega no ibe-pega e manda para trás e alguém apanha, não é? Tu tiveste que assumir. Tu tiveste e não tiveste problema, mas assumiste. Pronto, a sociedade há de volta que eras adotado. Isso é uma experiência diferente. E quase todas as experiências são diferentes. Mas não é dentro deste padrão ideal. Sim, mas eu acho que a consciência é importante aqui. Eu acho que imagina, dar-lhe este exemplo. Super. Se tu... Imagina que os teus pais divorciaram. Estás a ver quando eras novinho. Ficavas com o teu pai e o teu pai tinha três namoradas. Estás a ver? Em dez anos da tua vida. Sim. Se calhar, imagina que tiveste três pessoas, três mulheres neste caso, a dar-te um input maternal diferente na tua educação. Certo. Imagina, três anos com uma, duas com outra e três com outra. Estás a ver? Ou quatro com outra. Acho que isso aí faz... Já lá está. Isso até pode fazer um bocado de sentido. Porque tu tiveste muita informação. de uma pessoa que teu pai partilhou a vida durante xis tempo e depois com outra que teu pai partilhou a vida durante xis tempo. Certo. Percebes? Completamente. E vou dar-te a minha experiência. Nunca tinha pensado nisso, por acaso. Tu és um gajo que tu és. Nunca tinha pensado nisso. Obrigado. Obrigado. Do meu lado, num ponto de vista completamente diferente. Eu já estive com pessoas, algumas que são mães. Sim. Mas tu estivés com o filho? Não. Precisamente. Para não dar esse cheirinho de pai? Não é eu recusar-me. São as próprias pessoas que não dispõem os filhos. Bem, se eu começasse a estar com a mamãe e se eu disse que não havia intimidade suficiente e já fosse fazer atividades em família, eu tinha percebido que se aquilo era uma coisa super bem resolvida, não ia assim, ai, tranquilinho. Mas a gente estava com uma pessoa... Pela criança, eventualmente, não é? E mesmo por ela e por ti. Acho que é por todos. Por toda a gente. Mas acho que ali a prioridade é da criança. Porque eu não tenho problema nenhum. Tipo, se os meus amigos forem... Se os meus amigos, quem for, se forem pais, eu não tenho problema nenhum em dar-me com a criança e dar-me super bem com a criança. Mas é diferente, Rui. Pois é super diferente. Precisamente por causa dessa ideia. Tu andas a comer à mãe. Tipo, existe... É verdade. Não, existe o beijinho, o beijo na boca. Há uma permanência na vida da pessoa. Exatamente. E tivemos um exemplo de uma pessoa que não vou nomear, não é? E tu, se calhar não sabes tu também. O Bessa sabe, eu sei perfeitamente. Uma pessoa que teve uma relação muito íntima e prolongada com um pai. Uma criança de 8 anos. Uma pessoa com um pai. Uma pessoa com um filho, sim. De um pai. Uma pessoa com um filho. Agora a cabeça dele está quente. É só isso que está. Eu digo. Ah, já, ok. Mas eu acho que isso é bonito. Isso é bonito, é tudo menos egoísta. Pensás na criança. Mas essa pessoa também agora dá disto. Lá está. A ligação que teve à criança. Imagina. Exatamente. Posso dar este exemplo? Imagina. Estás naqueles momentos da tua vida em que estás, diz-me, orni, orni, pá. Orni que fã. Pá, orni que tipo... Mano. Se o teu pai fosse uma espada ou era o rei Arthur, estás a ver, bro? Sim. Estás a ver esse tipo de orni. Tipo, estavas mesmo tesudinho, tesudão. E alguém te dizia. Francisco. Há cinco em minha casa. E até isso era tipo a pessoa que tu querias... Tipo, tu querias estar com aquela galera todo o tempo. Sim, sim. Só que há um senão. Tens que ir buscar o meu filho ao ATL primeiro e levar lá a minha mãe. Ei. Não. Não faria isso. Não fazia isso. Eu fazia tipo o chofer. Eu ia imprimir o teu BDE, bro. Eu ia imprimir o teu BDE também. Isso é estúpido. Tens a roçadinha atrás. É fácil. Ah, mas ligou-me, deixe estar, eu levo no superiço. Deprimiou-me. E lá, bro. Mano, é quando o gajo está no sinal, o que é que eu digo, bro? Eu percebo, eu percebo, eu percebo. Mas pode ter mais ou menos. Estava-me que se calhar... Essas condições, estava-me aí. E o Chico, com o gajo todo o povo, com a TV da ETA. E virou-se o puto. Estava-me que elas não iam ter dois anos. Está-me aí, foda-se. Quanto que idade tinha o puto, para saber se és merda. Ah, mano, daí uns 10. Pois, é que tens o que imaginar. Está bem, se for um puto de dois anos, mano, tu nem diz nada. Sei. Se fosse. Não é verdade, só de ir num carro. Um desconhecido. Aí, tinhas que a mãe ia estar na polícia. Sistemas de transporte. Pronto, já percebemos, Chico. Ou seja... Eu acho que vou ser bom pai. Se calhar é a conclusão que eu vou ser. Eu não tenho dúvida nenhuma de que qualquer um de nós, se tivesse um filho, seria um bom ótimo pai. Perco fé. Cada vez que eu sou o Cássio a falar sobre parentalidade, eu perco fé. Sei que ele gosta muito de teatro. É pior sobre a maternalidade. Não tenho, não tenho. Mas te garanto uma coisa. Iria mudar tanto, queria ser um excelente pai. Acho eu. Mas eu não quero mudar tanto. Estamos juntos. Foda-se, irmão. Afinal, se chegámos a algum lugar. Sabes o que é que o Bobby Lee disse? Posso só terminar isto? Sabes quem é que é o Bobby Lee? Claro que sei quem é o Bobby Lee. O Bobby Lee... Quem sabe é um humorista... Pronto, o Bobby Lee tem um podcast com a namorada dele. Com a Kalayla. Com a ex. 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 A ex. A ex. A ex. A ex. A ex. E ele disse uma cena que foi. Eu estou muito deprimido. A minha vida deve estar... Não gosto da vida como está. Ou seja, eu abdiquei de muita coisa que gostava para poder gostar de mim próprio. Porque agora vai ser um jogo daqui a meio ano e eu vou estar a jogar de seis horas por dia esse jogo. Certo. E eu nunca... E eu tipo essa cena bateu um boeco. É tipo... Eu vou abdicar de coisas que gosto e posso ficar até um bocado miserável. Mas para fazer uma coisa que gosto mais. Ou tipo para me realizar a mim. Se bem que... O que é que isso quer dizer? Porque se vais cá miserável e se antes não estávamos... Não sei, Chico. Não, acho que é uma ótima maneira de terminar. Está a dar a tua... A tua perspectiva. Do bom dia. Vai para o Uber. Já sabem. Deixem um like. Se gostaram. Adicionem aos favoritos, inclusive, nas plataformas. Subscrevam no YouTube. Se quiserem, como sabem, Patreon. E o que acho que quer dizer mais uma pequena coisa? Tenho que admitir uma coisa. Admito. A minha árvore não custou 120 euros, custou 60. E é sério? Estava para o fim. Eu disse logo 60. Foi o primeiro valor que eu atirei. Porque eu pensava que lhe ia dizer para 30 paus. Estás a ver? Não faço isso. Então, Bruno, eu sei que a minha custou 19.